E o Michel Moreira entrou lá no navio MSC Lirica e aproveitou o dia inteirinho por lá, né? Ele mostra os detalhes pra gente, confira! O dia 1º de dezembro de 2023 entra para a história do litoral do Paraná. A região entra de vez na Rota do Turismo Internacional. A gente vê que isso vai gerar oportunidades únicas no nosso turismo. Muitas pessoas estão no centro da cidade passeando, muitas pessoas estão nas cidades próximas, estão na Ilha do Mel. Essa oportunidade do turismo de base comunitária, de todo o nosso trade turístico também de Paranaguá e de todas as cidades do litoral, isso é um divisor de águas no turismo da região. A gente chega num dia tão importante como esse, que o grande foco é a geração de emprego e renda, fomentar a nossa gastronomia, a nossa rede hoteleira, o nosso comércio na área central. Tudo isso vai acontecer da melhor forma possível. O Paranaguá vai deixar de ser a cidade só do porto e só da Ilha do Mel, como você fala, aí afora, pra realmente a cidade do turismo, a cidade dos navios de passageiros com seus atrativos. O projeto que traz os navios de passageiros para a cidade de Paranaguá é uma parceria entre a Prefeitura Municipal, Governo Estadual e a Portos do Paraná. A partir de agora, além dos empregos com a movimentação de carga, nós teremos oportunidades no desenvolvimento do emprego. A nossa juventude, as nossas crianças, elas vão ter a oportunidade de poder estar divulgando no seu trabalho o litoral do Paraná, as suas belezas, a Ilha do Mel, a Ilha das Peças, todas as belezas que nós temos, a nossa gastronomia, a nossa cultura. Eu tenho certeza que isso é uma grande conquista pro povo de Paranaguá e do litoral do Paraná. Foi montada toda uma estrutura para atender o turista. No Mega Rocio, os turistas foram recebidos e fizeram um chiquim. Lá, eles despacharam as malas e pegaram o ônibus que os levou até o porto de Paranaguá, onde o navio está atracado. Todo o trâmite foi feito da melhor forma possível e rendeu vários elogios. E vai melhorar muito o turismo, né, no Paraná, aqui no litoral do Paraná, que precisa muito. Eu amei, é a primeira vez que a gente... é o primeiro navio que está desembarcando aqui, né, inclusive. A gente chegou aqui no porto de Paranaguá, o navio Pírica já está aqui atrás. E olha só, o pessoal que chega aqui na cidade de Paranaguá e vai entrar aí nesse cruzeiro, acaba também sendo recebido aqui com música boa. Então, é música aqui do litoral do Paraná para já fazer todo aquele ambiente de quem está passando por aqui e vai entrar no navio. De dezembro a março, o litoral do Paraná será ponto de embarque fixo na temporada de cruzeiros, com rota pela América do Sul durante o verão. A previsão é que os navios tragam 40 mil turistas à região, injetando mais de 20 milhões de reais na economia local. Serão 16 paradas de dois navios no porto de Paranaguá, entre o dia 1º de dezembro de 2023 a 8º de março de 2024. O navio MSC Lírica, com capacidade para 2.600 pessoas, passará 15 vezes pelo litoral paranaense. Em todas elas, turistas poderão começar a viagem na cidade e seguir para Itajaí, em Santa Catarina, Punta del Este, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina. A gente está com uma felicidade imensa. São praticamente 50 mil pessoas que vão adentrar aqui o nosso município até março, que é a rota inteira do verão. Já tem praticamente firmado com a MSC mais o ano que vem. E eu sei que com a estrutura que nós estamos ofertando, que não deixamos nada a desejar para nenhum estado. Nós temos acompanhado os outros estados e também pelas próprias pessoas que estão aqui no navio, os dirigentes da MSC. Então, falamos da estrutura que o governo do estado para o futuro do Parnanguá deixou. É uma estrutura imensa. Dentro do navio, uma estrutura impecável. Teatro, bares, restaurantes, spa, cassino, muita coisa. Ficou curioso? Te mostramos em detalhes amanhã, no programa de sábado. É, acho que já passou, né? É, o programa de sábado amanhã seria terça, então. Bom, minha gente, tem muitos Parnanguaras aí curtindo essa viagem e tal. Quero até mandar um abraço aqui para o Rafael Leone e a esposa Sara. Muitas fotos e tal. A galera está gostando muito e vale a pena, né? Quem puder, tem vários pacotes, verifique lá. Você pode se encaixar em algum deles com certeza, viu?